Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Panjinha e eu estou de volta em Bubble Gun Simulator pra trazer pra vocês as novidades que saíram eu não sei quando, porque como eu disse no vídeo de B-Swarm Simulator eu não estava tendo acesso à internet, então não dava pra mim ver as novidades, as atualizações pra poder saber quanto que foi lançado. Mas enfim, saíram as atualizações interessantes e eu estou aqui junto com o meu amigo Dragon Games pra mostrar pra vocês tudo de talvez primeira mão, não sei né? Enfim, eu espero que vocês assistam esse vídeo por isso chega de enrolação, vamos começar! E bom galera, eu estava conversando com alguns amigos e parece que eles ficaram meio decepcionados com a atualização não tenho certeza, não sei porquê, bom a gente vai conferir e enquanto isso deixa eu falar algumas coisas que ele adicionou eu estava dando uma olhada por aqui galera, eu vi esse meteoro, mas eu não sei o que tem que fazer com ele o que tem que fazer com ele? Pisar em cima dele? Dançar nele? o que tem que fazer com esse meteoro aqui que eu não sei gente, será que eu tenho que assoprar? botar uns pets pra bater? Eu não tenho certeza mas basicamente tem esse meteoro aqui e eu estava olhando lá na descrição do mapa tinha alguma coisa falando de itens, sei lá galera, enfim, eu não entendi muito bem isso aqui se vocês souberem pra que serve esse meteoro, se é só decoração, tudo bem, a gente entende mas se tem algum porquê desse meteoro aqui, digam aí nos comentários, eu estou muito curiosa pra saber, beleza? e bom, o que será que ele adicionou nesta nova atualização galera? vamos até a floresta mítica porque parece que ele adicionou um egg novo por lá galera e esse egg parece que é muito interessante, os pets são legais e tudo mais tem secreto, claro que tem, eu só não tenho certeza se lá tem pets míticos não tenho certeza galera, será que tem? hum, não tenho certeza, a gente vai descobrir isso já já e olha só galera, vindo aqui no penúltimo portal, né? onde ele colocou os eggs anteriores temos ali o egg pam, 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 ah que bonitinho pastel ovo oh, nossa que caro gente, 300k de cristais é caro pra caramba meu mas olha só, ele tem pets comuns, únicos, raros dois épicos e três lendários e também galera, ele tem secreto como eu disse pra vocês, vamos conferir quantos secretos ele tem opa que eu estou lagada acabei de entrar no jogo galera, ó pastel, ele tem um secreto nossa, parece ser uma pixel não sei galera bom, eu vou colocar aí na tela pra vocês o secreto pra vocês verem as chances de consegui-lo ele é um secreto galera, que vai estar no jogo pra sempre ou seja, você tem todo o tempo que você quiser pra tentar pegar ele galera então, é isso, se você quiser tentar boa sorte eu não sei se ele é muito difícil ou não mas parece que alguns amigos meus já pegaram ele se eu puder mostrar nos próximos vídeos se eles permitirem, é claro eu mostro, beleza galera e bom, será que ele adicionou aqui prêmios para a floresta mítica? ele adicionou galera no way dá pra gente tentar pegar depois ah, mas eu preciso pegar o secreto ah, muito fácil eu vou tentar pegar nesse vídeo galera esse daqui só que eu acho que vai ser meio complicado por conta dos lendários do último egg bom, eu vou ficar devendo pros próximos vídeos mostrar pra vocês esse pet aqui das conquistas dos mundos que pra quem não sabe como funciona ainda esse livro galera ele já foi lançado já tem um tempinho mas eu sei que muita gente começou a jogar bubblegum recentemente quando você completa todas as listas de pets ou seja pegar todos os pets dos eggs você consegue desbloquear um pet ele é normal quando você desbloqueia todos os pets normais e você também pode desbloquear o shiny quando você consegue todos os pets shiny e não entra secreto o que é muito bom porque secreto né meu povo se entrasse nessa lista eu acho que ninguém ia ter né ia ser completamente OP mas basicamente é isso galera que está acontecendo aqui um novo egg muita gente ficou decepcionada mas sei lá eu até que curti a gente vai abrir alguns baús aqui eu tenho um time de cristal que eu acho que eu baguncei ah eu baguncei tudo não eu vou montar meu time de cristal pra gente pegar uns baúzinhos ali já já mas antes eu vou mandar aqui trade para o meu amigo dragão porque ele me disse que tem um presente então esperem aí e olha só o dragão acabou de mandar trade para mim galera o dragão pera eu aceitei ah é porque travou gente olha ele tem um um pet do ovo e ele me deu um eu estou eu estou pera calma recomponha-se pandinha recomponha-se meu amigo isso é sério caraca antes de mostrar o phantom shine meu deus do céu eu estava louca por esse pet shine gente sério eu estou até eu estou até emocionada gente é o phantom o phantom para quem não sabe é o pet da loja do brew que aparece acho que dois dias por semana não tenho certeza se é dois dias acho que é dois dias cara sério meu amigo não acredito tá vamos ativar aqui os pets galera porque eu preciso mostrar vamos lá qual foi o pet eu acho que ele me emprestou os pets é o primeiro pet né nossa mas o status dele é bom demais será que esse aqui é o primeiro pet pastel phoenix deixa eu dar uma olhada aqui será galera que esse primeiro pet aqui já é forte desse jeito olha só os status dele completamente zerado 2.850 de bubble 6.125 de moedas 6.335 de gemas e 2.020 de cristal gente é roubado eu posso dizer que é roubado esse pet maravilhoso mas não podemos deixar de mostrar o phantom shine gente eu não acredito dragão eu não acredito sério mesmo meu amigo bom antes de mostrar esse pet pra vocês os status e tudo mais e como ele é eu quero pedir a ajudinha de vocês galera o dragão ele tem um grupo eu acho que é assim que você fala é um grupo eu acho que é um grupo no discord um servidor exatamente um servidor no discord e ele pediu a minha ajuda pra que vocês conhecessem o servidor lá vocês podem conversar sobre bubble gun simulator eu acho que ele também vai abrir pra outros mapas se vocês quiserem jogar com seus amigos através do servidor dele vão lá eu entrei no servidor dele também se vocês quiserem conversar comigo pelo discord eu vou estar lá no servidor do dragão e eu vou deixar o link pra vocês entrarem lá no grupo dele pra vocês como é que fala se juntar ao grupo dele ao servidor dele pra gente bater um papo vai lá galera dá essa força ele começou agora se eu não me engano eu acho que ele começou um dia atrás eu não tenho certeza mas vão lá dão essa força pra ele imensa todo mundo se junta lá e a gente vai bater um papo quando tiver disponível e tudo mais então corre galera vou deixar aí nos comentários fixado e eu também vou deixar aí na descrição pra vocês juntar-se lá junto comigo e com o dragão e todos os amigos dele que estiverem por lá e a gente vai conversar sobre o bubble gun a gente pode tentar jogar juntos e tudo mais então confere aí não deixa de conferir e muito obrigado meu amigo dragão por esse presente maravilhoso e agora eu vou mostrar pra vocês mas antes de mostrar galera eu quero mostrar pra vocês que pet secreto é esse gente o phantom o phantom é este pet aqui o da lojinha que eu mostrei pra vocês inclusive eu comprando ele normal ele já é super robado gente ele normal ele dá esses status ali que eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores então eu não vou falar mas agora eu vou mostrar pra vocês ele shine completamente full eu tô até babando porque deve ser incrível gente vocês estão preparados pra ver o status pet? então vamos lá 3 3 2 1 e pá meu Deus do céu o que que é isso? dragão é sério mesmo que você vai me dar de presente esse pet? gente eu não sei nem se eu aceito esse pet cara que incrível saca só os status dele 55.770 165 mil de moedas 225.300 de gemas e 49.500 de todas as moedas gente que pet roubado eu acho que esse é sem dúvidas um dos pets mais fortes que eu já tive no meu inventário se não for o mais forte gente cara é um secreto shine com esses status maravilhosos então ó ele normal galera ele é assim olha só uau ele já é bonito né gente saca só quão maravilhoso eu vou até colocar o jogo no full que é pra gente deixar ele beautiful no máximo do máximo deixa eu ver se eles estão falando alguma coisa ali peraí ah olha só black wing wings black wings disse todo vídeo sim um salve especial pra vocês meus amigos que estão aqui jogando comigo e bom botando aqui ao foco né como eu disse pra vocês esse aqui é o fentão normal bora ver ele shine galera eu nunca vi ele shine pelo menos eu não lembro como é ele shine se eu cheguei a ver ou não então vamos ver juntos beleza estão prontos para ver esse pet maravilhoso equipado eu estou eu estou muito ansiosa então bora lá 3, 2, 1 vai foi no way gente é muito uau que lindo não eu estou apaixonada que lindo amei as cores gente apesar de que as cores normal dele é lindo mas sério que maravilhoso Jesus amado dragão não acredito que lindo meu amigo sério amei vamos dar uma olhada lá fora que aqui está meio escuro né vamos olhar numa parte mais clara pra vocês verem os detalhes aqui está perfeito olha olha só que incrível galera amei ele shine ele ficou muito lindo sério olha as asas os detalhes amei as cores sensacional combinou muito gente o que vocês acham pessoal vocês curtiram ele shine cara além dos status serem incrivelmente incríveis perfeito maravilhoso ele é um pet secreto e ele galera é gigante eu amo pets gigante sério é lindo demais sem contar que ele é um unicórnio né gente olha esse chifre maravilhoso e aí galera vocês gostam da cor dele normal ou da cor dele shine cara eu amo os dois gente sério as duas cores são maravilhosas achei muito incrível é claro que eu quero que vocês respondam em questão de design né tá cores e tudo mais nada de status porque status shine ele ganha de lavada né então digam aí qual é o favorito de vocês e meu amigo mais uma vez muitíssimo obrigado por esse pet maravilhoso por me dar essa chance de mostrar esse pet incrível em vídeo e não esqueçam galera passem lá no grupo dele juntem-se ao grupo dele como eu disse eu também estou lá pra gente poder jogar juntos e conversar quando eu tiver disponível e vão lá mesmo vai estar na descrição e também fixado nos comentários mas galera bom eu não falei muito sobre o egg novo ali porque eu não cheguei a abrir como eu disse pra vocês eu não estava em casa eu não tinha acesso à internet então eu não tive tempo de jogar mas assim que eu jogar eu já trago o mais rápido possível todos os pets do egg se eu conseguir obviamente e também eu vou tentar até dizer pra vocês galera a recompensa aqui da lista né que é aquela listinha lá de pets que vocês já sabem que foi adicionado até quando eu disse não começa o vídeo né mas galera seguinte meu povo que vídeo sensacional mas infelizmente eu vou ficando por aqui espero de coração que vocês tenham gostado não esqueçam de apoiar esse vídeo é muito importante o apoio de todos vocês pra gente voltar com tudo apoiem bastante galera e spamem os comentários porque spamando muitos comentários o youtube vai entender que você gosta desse canal que você gosta dos meus vídeos e vai sempre recomendar pra vocês então spamem bastante nos comentários digam o que vocês acharam dos pets digam se vocês conseguiram os pets novos secretos e tudo mais digam tudo aí nos comentários eu quero muito saber me sigam no twitter com essa página facebook tem os links na descrição e também fica insalto nos comentários não esquece de passar no servidor do discord do dragão tô de olho em vocês junte-se lá e nos vemos lá ou é isso aí um beijo galera vou ficando por aqui um beijo um abraço e até mais tchau 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 tchau